Brasil encara as quartas de final e o duelo do século, ou pelo menos dos grandes talentos atuais. Haaland vs Pitbull, essa decisão vai sair faísca. Calendário da Copa, além de Noruega vs Brasil, teremos Espanha e Bélgica, Mali, que surpreendeu e eliminou a França, encarando a Arábia Saudita. Olha o patamar que chegamos. E temos a Argentina vs México, desse duelo vai sair o adversário do vencedor de Noruega vs Brasil. Copa do Mundo tá pegando fogo, a Arábia venceu na prorrogação as oitavas por 4x3 e esse maluco aí da liderança meteu hat-trick. Ele passou o Pitbull na artilharia, mas a gente tá na disputa. E tem o Munhoz também, o Alex Vega do México, ambos ali bem no duelo, bem na disputa. O Haaland tá no time titular e ele tá com 97 de over. Ao lado do Pitbull aí, talvez os caras com mais overall aí do mundo no nosso game aqui. Provavelmente aí quem passar vai ser muito mais candidato à bola de ouro. Mas doido aí que o treinador da Noruega deixou o Odegaard no banco. O Odegaard é meia atacante e ele mexeu no sistema do time e não deixou nenhum meia atacante. São dois volantes, o meia pela esquerda, um pela direita e a dupla de ataque. Já chega de voadora nesse like e detona ele com vontade. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3, meus outros canais aqui no YouTube. Agora, concentração total, 10 minutos de duração. Vai ser insano esse duelo. Autoriza o árbitro Haaland tá com a 18, ele toca nela e já tem bola rolando. Pitbull segue ali no aquecimento, né? Dando um trote pra tentar a marcação inicial do jogo. Aí já tem bola pra Noruega. Tem bola levantada. Na sobra os caras pegaram, tentaram emendar pro gol. Voltou. O Brasil tá fazendo uma campanha histórica ali no sistema de defesa, né? O Brasil não tomou nem um gol até agora. E a cada instante a gente fica melhor na defesa, né? Os caras vão tendo mais confiança. Aqui a Noruega vai começando a pressionar, tocando passes, mostrando que eles sabem, né? Eles não são um time só de chutão. Trocam passes ali e vão chegando. E agora é uma boa cobrança. Não é nem o Haaland que vai bater, ó. Ele tá ali na frente. Chute direto. Segura firme o nosso paredão. Aí o chutão lá na frente. O Pit vai tentar. Boa, Peter Garra. Ele escora. Pediu, recebeu. Preparou. Bateu. Gol do Brasil. É aquele Pitbull. Vai, Clébão. Gol do Brasil. Gol de Pitbull. Olha aí, mano. Dominando. Dando aquela sapecada. Nada, nada. Aquele chute cruzado de canhota. É só lapada violenta. O Pitbull. Ele faz 1x0. E agora que eu tô vendo que a nossa chuteira tá meio esbranquiçada, né? Parece que ela perdeu a cor verde. Ah, vem de novo. O Brasil deu uma fechada depois de 1x0 preparados mais pro contra-ataque, né? Mas não pode. O Brasil tem que se jogar como sempre jogou a vida inteira. É uma seleção que tem a camisa pesada e que o nosso sistema é atacar e atacar. A gente sempre propõe o jogo, né? Não deixa o adversário tomar conta. Aqui o nosso goleirão tira de soco. Aí o Pit. Vamos lá, Pit. Tenta acelerar esse lance. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Chamou ali na velocidade e ninguém chega. O Pitbull vai pra linha de fundo. Chegou na braba. Prepara a tocar pra trás. Mas ela não chega. Eles fecharam o ângulo. Vamos ter cobrança. 18 minutos. Pitbull é muito rápido, mano. Impressionante como ele arranca. Ninguém nem chega perto. Aqui o Brasil vem cruzamento. Pit. Já meteu dois de cabeça na Copa. Pediu de novo. Vamos trabalhar. Olha a bola dele pro Vini Jr. E o goleirão tirou dos pés do zagueiro. Mas Brasil. Vini Jr. Pitbull dispara. Vai recebendo camisa nova. E dá pra bater cruzado pra encarar. Ele tenta. Ele vai. Ele finta. E falta nele. A árbitra do jogo já chama ali o norueguês na conversa. E dizendo. É a última. A próxima é cartão amarelo pra tu, hein? Fica esperto. Capricha, Pit. Vamos lá, garoto. Tenta escapar dessa bola aí pra ela vir no esquema. Nossa, marcação, né? Escapa da marcação. Bola sobrando. Pit. Vai pra linha de fundo, Pit. Velocidade. Tentou carregar ali. Foi desarmado. Mais Noruega. Bola na área. O Brasa. O Brasa afasta. Ela vem sobrando. Ainda com o Brasa. Vamos pro contra-ataque agora, pai. É agora. Dispara, Pit. Bola nossa. Na hora de tocar. Bola veio em cima. Esperava que ele ia lançar, mano. Vamos lá, Brasil, de novo, hein? Pit. De primeira, Pit. É isso, moleque. É só na tabelinha marota. Vai fintando. Aí tá a Noruega chegando. O Haaland pediu, já dominou, girou, bateu e espalma o Ederson. O nosso goleiro salvou, que seria o gol do empate da Noruega. Aí nos pés do cara mais perigoso deles, né? O Haaland girou e deu uma sabucada nada-nada. Boa Brasa. Vamos lá. Quem passa? Quem passa, pai? Tem que passar, né, pai? Tem que passar, né, pai? Só tá o Pitbull aqui sozinho, cara. Olha o Haaland. Experimentou o Ederson no rebote. Gol da Noruega. É o Larsen. Bola perdida pelo Pitbull lá no meio campo. Aí o lançamento. O Haaland ajeitou e emendou. Bola bateu no travessão e no rebote já era. Erro nosso, cara. Tem que assumir. Não tinha ninguém ali pra tabelar, é verdade, mas a gente perdeu essa bola. Isso aí custa caro. Quartas de final de uma Copa. O Ederson que defendeu. Achei que era travessão. Primeiro gol que o Brasil toma em Copa do Mundo e agora o time acorda, hein? Já vai emendando o ataque. Não tem nada nem de contra-ataque, né? O Brasil que vai propor o jogo. Aí o Pit. Vamos lá, mano. Marcação. Os caras tão vindo. O Pit toca. Boa, garoto. Já vamos fazer a infiltração aqui e aguardar o tapa. Tá marcado, hein? Pode perder aí não, velho. Não pode. Tá maluco. Vamos lá, Pit. Mais uma, garoto. Linha de fundo. Caprichou no cruzamento. Tira a defesa norueguesa. Uma etapa, senhoras e senhores. Tá o quê? Tá rolando. Vai lá, enraivado. Pit, bui enraivado. Vamos, Brasil. Vamos chegar junto. Pit já pede. O Brasil vai ter que propor demais esse jogo pra virar o 2x1 de novo. Vamos, Pit. Chamou pra dança. Conseguiu dançar. Oi. Foi empurrado ali. Toca na entrada da área. Pode bater pro gol. O Otábia é lá. Ele toca. Ih, a gente cava essa falta. Esperto, Pit, bui. Árbitro ali, ó. Já para, já marca. E não tem dessa. Se liga. Tiramos o zagueiro. Ele veio com tudo. Não tem outra. Pit, bui na batida, hein, rapaziada. Podemos tentar bater por cima. Vamos tentar. Vamos tentar. No capricho, Pit. No capricho, Pit, bui. O Pit, bui. É muito perto, né, cara? É muito difícil da bola cair a tempo. Mas passou raspando o travessão. Mais Noruega. Bola na área. Escoraram de cabeça. Ela vai passando toda a nossa grande área. E conseguimos descolar aí. Tiro de meta. Juiz tá dando escanteio, mano. Bem escanteio. Aí o Asgard. Levantamento. Tira a zaga. Volta ainda com os noruegueses. Brasil com dois aqui no ataque, hein. Pit, bui mais um. Tem bola passando de novo no travessão. Haaland. Haaland no rebote. Gol da Noruega. Noruega 2x1, cara. Olha a bola. Chutou bonito, né? Mas ninguém marcou. Tanto o cara que finalizou no travessão, quanto o Haaland. Que esse aí nem precisava falar, né? O principal jogador do time. Tinha que ficar no mínimo dois em cima dele. Ninguém marcou. Vale lembrar também que o Pitbull que errou, né? Ele que perdeu a bola aí no primeiro gol. Gol do empate da Noruega. Aqui o Brasil pega. Vamos lá, enraivador. Já mete bola, moleque. Tentou cavar ela ali. O Marquinhos já foi pro ataque também, ó. Brasil total, hein. E arrisca demais. A partir do momento que a gente tá indo total pro ataque, tá dando muito espaço pro Haaland. Domina. Chama a brasa. Chama a brasa. Lançamento é na boa. Pitbull já corre pra grande área. Tá no esqueminha. Ela vem pra ele. Primeiro atrapa. E Pitbull pra fora, Pitbull. Cara, eu jurava que era gol, mano. Eu jurava que era gol. Eu vi a bola passando ali. Mas ela passou por trás do gol. Olha só o cruzamento. Pit. Mano, ela tocou na rede, mas por trás. Ela bateu ali na placa de publicidade. Que chance, hein? Brasil mexe. Kaique no lugar do Pirani. Vai botando mais ofensividade. Ofensividade aí. O Brasil vai pro tudo ou nada. O Marquinhos já tá aqui na frente. Aí o Brasil tenta tomar, mas a Noruega sabe, né? Time europeu é carrasco. Eles jogam Eurocopa. Sabem aí enfrentar os maiores times do mundo. Tão segurando a posse de bola. Tão tocando, gastando tempo. Vamos voltar pra ajudar. Vai lá, Pit. Na boa. Na boa. Tem falta não, mano. Tem falta não. Tenta o passe. Tiraram na tesoura. Brasil tá uma zona agora, cara. Totalmente desconcertado. Todo mundo fora de posição. Aí o Marquinhos já perde a cabeça e faz uma falta inocente, cara. Uma falta boba. O cara tá virado ali e tá sem chance de finalizar. Ele vai e me faz uma dessa. Agora tem cobrança perigosa. Pode ser até direta. Ele levanta. Subiu a defesa. A Noruega pega o rebote. Pit ajudando. Caraca, moleque. Vamos lá. Pega que é tua, Ederson. É isso aí, garoto. Já tem chute do Ederson. Pitbull de calcanhar. Que boa bola. Que excelente bola. Ele chama, ele tá belo. O Braza vem. O Braza vem. O Pitbull tá sozinho. Capricha. Capricha. Manda. Vai, vai, vai. Pitbull. Zagueiro tira. Ele atrapalha a nossa cabeçada. Pitbull cabeceou, eu acho. Só que aí o cara já veio no tranco, ó. Na hora que a gente ia fuzilar ela pra rede, o cara dá um toque. Ele empurra o Pitbull com o ombro. O juiz não vai marcar pênalti nunca no lance desse. Vai o Ederson lá já batendo tiro de meta. Só dá Brasil nesse momento. Pitbull. Boa, garoto. Aí vamos, Antony. Marquinhos tá ali também pra atrapalhar os caras ou ajudar a gente. Nem sei, véi. Nem sei se ele tá ajudando nesse momento. Ele tá enchendo ali, botando muita gente ali na marcação. Fica difícil pra gente. E o Brasil, ó. Tá afobado, cara. A defesa foi sair errada. Aí o Haaland pediu, recebeu. Ficou sozinho pra finalizar. Vamos, Brasil. Lançamento. Tirou a zaga norueguesa. Vai que é nossa. Vamos, Pit. Boa, moleque. Abriu o tapa. Opa! Parou. Tem falta. Dá falta. Volta o lance. Eu quero a falta, mano. Marquinhos bateu. O goleiro defendeu. Mas a falta ali era o canal pra gente, ó. O juiz deu a vantagem, mano. A juíza deu a vantagem. Vai geral pra área. Vamos lá, mano. Pode ser nossa última chance no jogo. Vai ser bola curta ao invés de mandar na área. Ou será que não? Pit. Boa tá curtinha, véi. Para, mano. Para. Pra que fazer isso, véi? Pra que fazer isso? Ah, tá de caô. Vamos lá, Brasil. Pressiona, pressiona, pressiona. Noruega afasta. A sobra até o ralo. Já perderam a bola. O Brasil força um lançamento. O goleiro espalma. O rebote. Pitbull tava chegando. Voltou. Bate pro gol. Bate. Toca no Pit. Toca no Pit. Ele bate. Também explode. Na defesa 5. Já cresce. O goleiro pega. Ai, meu Deus. Saíram errado. O Brasil recupera. O Pit tá sozinho. Toca pra mim, Douglas Luiz. Ele não tocou, cara. E a gente pediu a bola. Não foi falta de pedir. Cara, o Pitbull tava sozinho, véi. Era só ele rolar a bola pro meio. E aí a Noruega veio. O jogo já ia acabar. O Brasil já tava todo desarrumado. Noruega 3x1, cara. É, 3x1. A Noruega nos elimina da Copa do Mundo com uma virada épica nas quartas de final. Olha o Pitbull, mano. Olha o Pitbull fazendo o gol, véi. Olha o Pitbull, rapaziada. 3x2. 3x2. Se o juiz der mais um minuto, cara. Se ele der mais um minuto, já cresce. Mas a gente busca essa parada. A gente busca. Vamos acreditar, mano. 3x2, cara. 3x2. Aí não tem mais o que falar, véi. Pelo amor de Deus. A gente poderia ter mais algum lance, talvez. Mas não dá. Noruega faz o quarto gol. O Brasil tinha a melhor defesa da Copa. Do nada desandou tudo. Pitbull marcou 2, mas não adiantou em nada. 4x2, Noruega. Então é isso, véi. Quartas de final eliminados. A gente pegaria a Argentina nas semifinais, mano. Não acredito, véi. Não acredito, cara. Mas aqui não tem. Aqui não tem reset, cara. Aqui não tem, rapaziada. Perdemos a Copa do Mundo para a Noruega. E a Copa acabou. A Argentina foi campeã novamente. E eles venceram o Mali na decisão. Olha só que surpreendente. E passaram aí pela Noruega no 4x3, hein. Foi um jogaço. A Noruega vendeu bem caro essa classificação. E eles, inclusive, ficaram com o terceiro lugar. Mas é isso, ó. Vamos ter que remar mais 4 anos para buscar essa Copa, que dessa vez não deu. Bora ver a artilharia. Boa, moleque. Pelo menos isso. A gente foi o artilheiro da Copa com 7 gols. Pitbull jogou 5 partidas. Conseguiu marcar 7. A gente ficou marcado, é verdade, pelo gol, né. A gente perdeu a bola no meio campo. O gol do empate da Noruega. Mas depois o Brasil desandou tudo. Tomou mais 3. E a gente fez 2, né. Fizemos nossa parte. Agora é focar aqui. Vai começar uma nova temporada aqui. A gente vai lutar demais para chegar na Copa de 2030. Deve ser a última do Pit. A gente vai chegar para ganhar, velho. Vamos chegar para lutar até o fim. Aqui parou por aqui mesmo. Mas é isso. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.